Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional começando E pós VMA, não é? Pós muitas tretas, pós muitas coisas acontecendo Se você não viu minha cobertura do VMA, vai lá no meu Instagram Que os stories ainda estão lá, salvei os stories do VMA Também tem muita coisa no Twitter Se você não me segue, segue lá pra não perder as próximas coisas E aqui no canal também já tem vídeo sobre o VMA Tem vídeo sobre treta, tem um bocado de coisa aí Vai aí também depois de assistir esse vídeo, né, Jornal Tu assiste esses outros vídeos Oi, eu sou a Luiza e você tá no canal, aquele fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo outros vídeos E já curte esse vídeo também pra ficar sabendo que você tá gostando do Jornal Tá gostando do Jornal? Então curte E eu já quero começar o Jornal de hoje pedindo pro Zen, ó Zen, abre o olho, querido Abre o olho, porque o Liam tava aí no VMA ontem Dançando agarradinho com a Rita Ora Quer dizer, bicho, que história é essa, Luiza? Meu amor, eu aqui mato a cobre e mostro o pau Não é um pau tipo do Noah Sien Mas, né, eu mato e mostro Quer dizer, gente, agora que o Liam tá solteiro, mas o Liam tava solteiro, mas tava com aquela modelo Mas aí tá agarradinho com a Rita Ora Quer dizer, eu não vou julgar Porque se fosse ela, eu faria o mesmo E se fosse ele, eu também faria o mesmo, porque a Rita é maravilhosa E ontem o VMA, né, deu o que falar Eu já falei muito sobre o VMA, mas E eu acho que estamos em um lugar muito bom agora, como eu e as mulheres Camila disse que quando se encontrou com a Normani, disse que tava super feliz por ela Desejo o melhor pra ela e para as meninas E disse também que tem um tempinho aí que nem lembra mais o tempo que não vê as meninas Mas muito simpática, muito solista, né, muito, enfim Eu até fó, tá maravilhoso e lindo e vivo Nós devemos lembrar também que Normani, né, em outra entrevista, na outra premiação As Fulton Choice, se não me engano Também disse, né, que, enfim, ama as meninas e tá tudo certo A única que gaguejou um pouco, né, pra falar aí, né, de Camila, né, foi o quê? Foi Lauren Horreg, mas assim, não vou julgar a Lauren Entendo perfeitamente E ontem o ícone Madonna, né, além de entregar pra Camila Cabello O prêmio de vídeo do ano O que é que ela fez também? Postou no Instagram, no Twitter, textão com foto com a Camila Quer dizer, bicho, se a rainha está com nós, quem será contra nós? Você que acha que Camila não merece hate da internet Anotado, amor Por falar em anotado, nós temos hoje o quê? Perfume novo das meninas do Little Mix Mais um pra lista, né, gente, pra gente não ter Porque assim, vários perfumes da Little Mix Tem perfume do Sean, tem perfume da One Direction Meu Deus do céu Tem até coleção de maquiagem Revena Que a gente sonha em ter, mas a gente não tem Não tem condições Não tem dinheiro Não tem nem estabilidade pra poder ter um negócio desse Porque se eu tivesse dinheiro pra comprar Quando eu pegasse na minha mão ia cair Ia quebrar Porque eu me tremo é todo, meu Deus Estou com o perfume das meninas da Little Mix Mas, né, pelo menos nós podemos nos agraciar com o comercial Que é isso que temos pra hoje No nosso momento It Malia de hoje Nós vamos ter, gente, olha o videozinho do Nile Em uma live E aí Uma arroba Tira a print E parece, gente, sério Parece que o Nile Viu, percebe Que a pessoa tá dizendo Não percebe, a gente sabe que não sabe Mas, gente, parece muito Foi na hora Ela tirou o print Ele deu uma olhadinha E deu uma risadinha Olha que maravilhoso E pra cada momento It Malia Nós sempre temos o momento Ave Malia Deus é mais Que hoje vai ficar com quem? Com... Eu não sei nem o nome dele É Peter, né? O namorado da Rihanna Grande Aí com ela No tapete rosa Ah, Luiz, eu não entendo Por que vocês não gostam dele Querida, não precisa entender Tá? Macho escroto A gente não precisa explicar nada E por falar em macho escroto Aquele, né? Ganhador do Oscar Que demais Ave Maria Deus é mais Que já ganhou aqui Tá igual, né? A gente lembra de quem? De Lauren Horag, na verdade Que ontem estava meio macabra, hein, gente? Ontem a Lauren postou uns stories aí Um story, na verdade Não sei se era uma parede branca E tudo escuro Mas, enfim Fiquei com medo Lauren Você tá metida com coisas da treva, Lauren? Não faz só isso O que vocês acharam, gente? Não achou estranho isso, não? Quem é que posta? Um negócio de paredes escuras? Das duas umas, né? Ou ela estava demais, né? Bateu a larica Ela não sabe o que fazer Ou ela postou uma parede branca aí no escuro Porque não podia postar na televisão Porque ela estava assistindo VMA Vendo a mulher dela E a Lisa, entregante do Blackpink Esteve no programa aí Tailandês, se não me engano Muito fofo, por sinal E ela disse uma coisa, gente Que eu fiquei pensando Porque eu fiz, né? Várias reações às meninas do Blackpink Já amo, já considero Pax Como se fossem os amores da minha vida E aí Eu amo a Lisa com a Rosé É Che Liza, né? Que fala E aí, Monamo, a própria Lisa In self Diz-se que A integrante do Blackpink Que ela é mais ligada Que tem aquela coisa É a Rosé A gente tem uma coisa Aí eu conheço Mas tem uma coisa Que tem uma coisa E aí Como se fossem as meninas do Blackpink Brasil, que foi isso que aconteceu então assim, é isso que estão dizendo que é isso. E ontem também rolou a After Party da Camila Cabello com alguns fãs e se em vez de a matasse, eu tava aqui todo carcumido de rádio. Porque assim, gente, imagina que maravilha, né? Um dia maravilhoso pra Camila, altos prêmios altas coisas, depois ela vai pra uma festinha com pessoas fãs, não é mesmo? Imagina eu no meio daqueles fãs Ai Camila Tudo bom, querido? Seria a minha nova religião! Ela é que só ficou no sonho, porque essa imunda só fez essa promo pra pessoas no States Mas é aquele ditado, vamos fazer o quê? E ela me deu no dia de hoje gente, eu não vou mentir a vocês Ia ficar com essa fotinha aqui do Sean com o Liam Mas assim, eu já lambi tanto esses dois que eu vi hoje também esse videozinho do Christopher, né? do CNCO, nadando surfando E aí, não sei se vocês perceberam mas tem um negócio volumoso aí por trás essa bunda É a bunda, é uma raba uma raba que vale a pena a gente lamber, né? E lamber ele todo também Por isso que a lamberia do dia de hoje é o Christopher, né? Surfando e postando faça mais isso, Christopher, faça mais Aff, Luiz, eu não gosto do lamber do dia de hoje Esses meninos são muito feios não sei por que você gosta deles Eu sou imunda Você chamou os meninos do CNCO de quê? Você disse, segura meu brinco aqui, imunda que eu vou dar na cara dessa delinquente Primeiro de tudo Eu gosto dos meninos do CNCO pelo talento não é verdade? E a beleza que eu também consigo enxergar porque tem óculos, tá? Você tá precisando de óculos é que você não enxerga isso Segundo o humor na música que se você não sente nada vendo o Christopher com essa bundinha empinada ao mínimo você é um Zapatonos Eu sinto longe o cheiro de couro Mas para as pessoas sensatas e maravilhosas não é verdade? Vamos lamber aí o Christopher maravilhoso com essa música maravilhosa E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala, quero saber E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Não fala, quero saber E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês, gente Quer que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo Não esquece de assistir aqui, ó O vídeo de ontem do VMA Vai me seguir nas redes sociais também E é isso Falou Já vou O vídeo de ontem do VMA